Bom dia, bom dia minha galera Estamos por aqui na ativa de mototaxista Galerinha, fazendo Vídeo aí pro canal Humberto Oficial Olha aí galera, aqui na cidade hoje Olha aí galera, uma creche nova aí Que fizeram, estão fazendo né Estão terminando de fazer aí essa creche nova aí Olha as paisagens galera Como é que tá bonito aqui em Dom Inês Deu uma chuvinha hoje de manhã Tá vendo galera Deu uma chuvinha hoje de manhã Nós vamos por aqui O nome do faroeste é esse aqui O que faz portão aí Essas coisas não Aí ó Valeu minha galera Um videozinho aí pra vocês aí, curtir aí Aqui na cidade de Dom Inês No estado da Paraíba galera Valeu É nóis Olha aí ó A entrada da cidade Valeu a escola Valeu minha gente E aí E aí E aí Obrigado.